Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu irei te ensinar a fazer 3 receitas de ovos de páscoa estrufado que é aqueles ovos de páscoa bem recheados mesmo se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscreva no meu canal ativa o sino de notificações para receber as atualizações aqui do meu canal também e já deixa o seu gostei para nos ajudar na divulgação agora vamos fazer todas essas receitas de ovos de páscoa nós iremos começar fazendo as casquinhas dos nossos ovos então em banho-maria nós iremos levar 300 gramas de chocolate meio amargo fracionado e iremos derreter aos poucos eu aconselho que você derreta no banho-maria porque ele vai derretendo o chocolate devagar então não cai o risco de você queimar o seu chocolate ou perder as propriedades básicas do seu chocolate assim que o seu chocolate derreter todo e ficar homogêneo no ponto que eu estou te mostrando agora é só você desligar então eu irei colocar esse nosso chocolate derretido até a marca que já vem próprio na forminha assim que eu colocar até a marca da forminha nós iremos colocar por cima a outra parte da forma agora é só você apertar, virar o seu chocolate e passar a mão para que ele fique bem uniforme e levar para o congelador por 10 a 15 minutos para fazer a casquinha do ovos de chocolate branco é o mesmo procedimento nós iremos levar ao fogo em banho-maria 150 gramas de chocolate branco agora é só você ir misturando aos poucos e derretendo esse seu chocolate o chocolate branco é um pouco mais consistente, ele não vai ficar líquido que nem um chocolate meio amargo mas assim que ele não tiver mais nenhum pedacinho de chocolate, ele estiver uma massa bem lisa e uniforme igual vocês estão vendo aqui no vídeo é só vocês desligarem do fogo é só vocês colocarem o chocolate branco até a marquinha que já tem na própria forma de fazer ovo de páscoa assim que você colocar, você irá colocar outra parte da forma que é junto com o silicone irá apertar, virar, passar a mão em cima do ovo de páscoa para que ele fique bem uniforme e levar no congelador por 10 a 15 minutos agora você irá reservar as casquinhas de ovo de páscoa que você já fez e nós iremos agora fazer todos os recheios que eu irei te ensinar agora o primeiro recheio que eu irei te ensinar a fazer é um recheio de brigadeiro gourmet de maracujá então em fogo médio você irá colocar uma caixa de leite condensado uma caixa de creme de leite 100 gramas de chocolate branco uma xícara de concentrado de maracujá e uma colher de sopa de manteiga agora a gente irá misturar isso bastante até ele ficar homogêneo esse brigadeiro pessoal ele demora um pouco mais devido a gente ter acrescentado o concentrado e ter deixado essa nossa mistura um pouco mais líquida, um pouco mais rala mas logo logo ele irá começar a encorpar dando uma engrossada você irá continuar mexendo para que ele não queime, que ele não grude no fundo da panela e assim que ele começar a levantar essas borbulhas pessoal ele chega no ponto bem rápido mesmo é questão de 5 a 10 minutinhos que assim que essas borbulhas elas engrossarem mais e vocês passarem a espátula no fundo da sua panela viu que o fundo da panela ele desgrudou e voltou rapidamente esse é o ponto do brigadeiro de colher nós precisamos de um ponto de brigadeiro mais consistente então você continuará mexendo esse seu brigadeiro por mais alguns minutos e assim que você passar a colher no fundo da panela e ele demorar de 2 segundos para fechar esse caminho é porque o seu brigadeiro ele está no ponto para fazer ovos trufados ou então para você utilizar esse brigadeiro em bico para decorar o ponto de brigadeiro na colher que é aquele ponto de brigadeiro passado que eu te ensinei aqui é ideal para você fazer os ovos de páscoa de colher e se você ainda não viu esse vídeo eu fiz um vídeo aqui no canal te ensinando a fazer 3 receitas de ovos de páscoa de colher é só vocês ficarem no link que irá aparecer aqui em cima ou então na descrição do vídeo que eu também sempre deixo os links dos vídeos passados o segundo recheio pessoal que eu irei te ensinar a fazer é o recheio de prestígio então em uma panela no fogo baixo você irá colocar uma caixa de leite condensado uma caixa de creme de leite uma xícara de coco ralado e uma colher de sopa de margarina agora é só vocês misturarem pessoal da mesma forma dos outros brigadeiros até ele começar a ficar homogêneo assim que ele ficar homogêneo ele irá começar a levantar umas borbulhas levantou as borbulhas e engrossou um pouco você passou a colher no fundo da sua panela e o seu brigadeiro voltou rapidamente esse é o ponto do brigadeiro de colher mas como eu já havia te falado a gente precisa de um brigadeiro mais consistente então nós iremos continuar mexendo até que essas borbulhas elas engrossem mais e quando você passar a espátula no fundo da panela ele demora de 2 segundos para voltar e fechar todo esse seu caminho que a sua espátula fez e o terceiro brigadeiro pessoal que eu irei te ensinar a fazer é o brigadeiro de morango que é conhecido também como bicho de pé se você não tiver um fuê aí na sua casa eu aconselho que você bata tudo antes de um liquidificador porque ele utiliza gelatina e a gelatina ela não se dissolve tão fácil no leite condensado como ela se dissolve na água então aqui em fogo médio eu irei colocar uma caixa de leite condensado uma caixa de creme de leite uma colher de sopa de margarina e com o auxílio de um fuê eu irei mexer até ficar homogêneo ficou homogêneo eu irei acrescentar uma caixinha de gelatina de morango assim que acrescentar a gelatina de morango eu irei mexer rapidamente para que essa gelatina ela não empelote e ela se dissolva toda nessa nossa mistura de leite condensado e creme de leite assim que sua gelatina ela se dissolver toda e ela começar a dar uma encorpada você irá continuar mexendo bem vigorosamente para que ele não queime ou que ele não grude na sua panela e assim que levantar essas borbulhas você passar a colher no fundo da panela ele volta rapidamente é o ponto de brigadeiro de colher que é para os ovos de páscoa de colher agora para o nosso ovo de páscoa trufado nós precisamos dele de um pouco mais grosso então assim que você passar a colher novamente no fundo da panela ele demora 2 segundos para voltar é o ponto ideal para a gente trabalhar com ovos trufados pessoal se você gostar desse vídeo não esquece de divulgar para os seus amigos para que a gente tenha um número de divulgação maior e comece a crescer mais ainda no youtube junto com vocês agora iremos montar todos os nossos ovos de páscoa o primeiro que eu irei montar vai ser o ovo de páscoa de maracujá então você vai deixar o ovo de páscoa dentro da sua forminha mesmo irá só retirar aquela película de silicone e a outra parte da forma e com o recheio de maracujá a gente irá passando dentro do nosso ovo de páscoa pessoal você não irá passar muito recheio nas bordas porque nas bordas nós precisamos passar o chocolate derretido para ele fechar concentra mais o recheio no fundo do seu ovo de páscoa e entre o meio agora espalha bem, deixe ele bem uniforme, mais liso que você conseguir deixar para a nossa casquinha de dentro ela ficar bem bonita você irá acrescentar um pouco de chocolate derretido por cima e irá virando a sua forminha e passando uma colher até que esse chocolate ele preencha todo o ovo de páscoa e ele forme outra casquinha feito isso pessoal é só vocês levarem para o freezer ou congelador até que ele firme novamente assim que firmar é só você desinformar e aí e aí e aí e aí e esse é o resultado final pessoal de todos os nossos ovos de páscoa e antes de eu finalizar o vídeo de hoje eu queria mandar um beijo para a Bia e para a Júlia que comentaram aqui embaixo então super beijo para vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí